E aí galera, beleza? Sou o Vagão e seja muito bem-vindo. A história de hoje é sobre a origem do colete de motoclube. Mas antes, deixe o seu like, se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. No início da era do motociclismo, os primeiros motoclubes eram formados por ex-veteranos do exército que usavam o mesmo tipo de identificação que eles estavam acostumados a usar durante a Segunda Guerra Mundial, jaquetas de couro com pinturas identificando seu esquadrão, inspirada nas mesmas pinturas que existiam nas aeronaves. Depois da guerra, quando os veteranos voltaram para casa, tiveram uma vida mais tranquila, porém sentiam a necessidade de aliviar o impacto do estresse causado durante o conflito armado. E muitos acharam esse alívio nas motocicletas, o veículo adequado para quebrar a rotina injetando uma dose de adrenalina e excitação. Com o passar do tempo, as motos foram ficando mais rápidas e mais poderosas, surgindo-se a necessidade de uma proteção mais adequada. A solução encontrada foi as jaquetas que eles usavam na guerra, tornando-se uma visão comum entre pilotos e motoclubes. Mas o problema maior é que essas jaquetas não ofereciam mobilidades ao braço e ficavam muito quentes para pilotar, principalmente na época do verão. Por muito tempo, a jaqueta de couro serviu com dois propósitos, identificar o motoclube do qual se faz parte e proteger de inevitáveis estômagos, já que os pioneiros eram chegados em corridas e não existe nada melhor do que o couro para salvar nossa pele, não é mesmo? Durante a década seguinte, no final dos anos 50, o mundo viu a propagação dos motoclubes, principalmente nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, uma série de eventos sociais e principalmente a mídia que alienaram o segmento da comunidade dos motociclistas, provocando uma força significativa de rebeldia nesses motoclubes. Foi a rebelião e a necessidade de funcionalidade que fez com que os motociclistas cortassem as mangas de sua jaqueta, resultando no que hoje é conhecido como colete. Também foi a maneira encontrada de se mostrar o logotipo do clube tanto no calor como no frio, já que os primeiros grandes motoclubes surgiram na ensolarada Califórnia. O colete jeans, ou de couro, pode ser usado tanto sobre uma camiseta quanto sobre uma jaqueta e você continua mostrando as cores do seu clube em ambas situações. Nesta época, no cinema, Marlon Brando selou o destino da jaqueta com o emblema de um motoclube fora da lei, The Wide One, 1953, mas o colete ainda estava em seu estágio inicial. Os cortes das mangas foram ampliados nos anos 60 e 70 junto com a tradição dos motoclubes em costurar pets em seus coletes com os nomes de seus clubes, brasão, cidade, onde eles eram ativos. Esses coletes tornaram-se cartão de apresentação na cultura biker, evoluindo para um símbolo sagrado de respeito e irmandade, exibindo algo não apenas feito, comprado, mas sim pelo conquistado. O colete é o símbolo de união de um grupo e, sem dúvida, é um dos ícones mais importantes e duradouro da história da motocicleta. E aí sempre vem aquela pergunta, né? Mesmo não sendo de um motoclube, posso usar um colete? Bom, essa resposta eu deixo para um próximo vídeo. Se você é motociclista, faz parte de um motoclube ou está iniciando em um, vou deixar aqui uma excelente dica de onde você pode adquirir ou reformar o seu. Sulão Rockstar, estarei deixando o contato na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa história e que assim possamos levar mais conhecimento a todos que são apaixonados pelo motociclismo, como eu e como você. Beleza, galera? Vou ficando nessa. Até o próximo vídeo. Até mais!